Aécio, presidente. A razão está voltando. Deu na isto é. Aécio e Marina estão em empate técnico. Aécio, o voto útil para vencer o PT. Ano passado, os brasileiros foram para as ruas pedir mudanças. E o que mudou? Nada mudou. Os brasileiros deram ao PT e deram ao governo Dilma a oportunidade de fazer aquilo que precisava ser feito. E nada adiantou. Agora, só você pode mudar isso. Porque além dos serviços de péssima qualidade, da ineficiência em praticamente todas as áreas do governo e das denúncias de corrupção que não terminam nunca, o PT está deseducando o Brasil. Essa forma de fazer política, ela está destruindo os nossos valores, os exemplos que nós aprendemos na nossa casa, com nossos pais, com nossos avós, a corrupção e a incompetência. Elas não estão nos roubando apenas hospitais, escolas, estradas. Elas estão roubando a nossa tranquilidade, a nossa alegria. E também estão roubando a esperança de que o Brasil pode ser um país melhor. Olha, eu tenho andado muito por todo o país e por toda parte eu vejo indignação e cansaço. Indignação com tanto desrespeito e cansaço com tantos escândalos, com tantas omissões. Olha, eu vi esse sentimento principalmente nos olhos das mulheres, nos olhos das mães que encontrei por toda essa caminhada. E é para você, mãe, mulher, que eu quero me dirigir nesse momento. Quando eu afirmo que vou cuidar pessoalmente da segurança pública, é porque eu quero que os seus filhos fiquem livres do perigo das drogas, do perigo do crime, para que a sua família possa voltar a viver em paz. Está chegando a hora da decisão. Uma decisão que tem a ver com o seu futuro, com o futuro da sua família. Olha, eu estou oferecendo, eu estou oferecendo a minha experiência de 30 anos de vida pública honrada. Minha dedicação e meu imenso amor ao Brasil. Para juntos, construímos um novo caminho. Para fazer um governo com as pessoas mais preparadas. Um governo generoso. Um governo que enfrente com coragem os problemas. Que enfrente o seu problema. E permita a você voltar a ter esperança. Vamos juntos mudar o Brasil. Vamos construir agora um novo futuro. Eu estou pronto. Mas quem decide é você. Porque a única força capaz de transformar a indignação em esperança e os sonhos em realidade tem um nome. O seu nome. Vem com a gente. Vamos mudar de verdade o Brasil. Brasil Convoca teus guerreiros Os teus santos padroeiros Esse povo que não cansa Brasil Vem formar essa corrente E avisa a nossa gente E é tempo de mudança Por tudo essa nação mudou o vento Trouxe um novo sentimento E é ele que me diz Levanta e aproveita esse momento Vamos juntos que é tempo De mudar este país A força que o Brasil precisa Chamou Aé, 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 Aécio Aécio O voto útil Para vencer o PT Há quatro anos Dilma prometeu que o Brasil ia crescer mais Que a inflação ia baixar E a corrupção ia acabar Quatro anos depois O Brasil quase não cresce A inflação sobe E a corrupção só aumenta Agora Dilma é candidata de novo E faz as mesmas promessas De novo E você Vai acreditar De novo? Aécio 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 Aécio